Eu tô fazendo a dança da bundinha aqui no server Mano, a gente tá aqui dançando Tem um par de gente olhando pra gente aqui Que louco, mano É mesmo, é? Com o skin de mulher os caras falando Nossa, que louco Não, olha aqui Cara, Kaique, tá online? Não Cara A Bia tá Não, os dois aqui tão fazendo Tipo, apertando shift Eu tô apertando shift e aparece que a Bia também, cara E tem um monte de Steve aqui olhando falando Nossa, com skin de mulher ainda Que bosta Você tá compreendendo ela? Puta aí Ai, não Gay, gay, bicha Boiola, bichona Ai, que não sei de apertar shift Vou chamar um carinha aqui que eu conheço no Xbox Pra ver se ele quer entrar na conf Ah, cara Pra isso não Apareceu no Carlos Não, velho, ele é da horinha, mano Não, Carlos chama todo mundo, cara Não, imagina todo mundo Todo Todo mundo Todo mundo é lá na frase da terra Que existe Isso Isso que eu estou ouvindo Meu Deus, eu tenho uma pérola do fim Nossa, eu vou matar um cara com molde de leite O que? Não, eu vou matar na mãozinha mesmo Estive lixo Vai, morre, morre, morre Cara, dá pra fazer um de leite? Nossa, derrubei o cara, mano Eu sou intenso 10, 9, 10, 0 Ou não Vocês querem acreditar ou não? 4, 3, 4, 1 Iniciou Ó, vocês podem acreditar, vocês podem acreditar ou não Certo, cara, que que é isso? Certo, eu tava com espada de pedra Ou, teria por ter, ele tá aqui um Na perda do fim na bilhadeira, teria por ter, para ir a ideia dele Ah, batata quente, esqueci Quem tá com batata quente? Não vou falar mais nada, eu vou matar todo mundo com peixe. Que o Siris DR tá acabado aqui. Nossa, olha aqui! O jogador junior foi banido pra sempre, motivo uso de hack. Não, né? Mentira isso daí, o cara pode entrar. Porque eu nem tava usando hacker na MD Chamber, eu fui banido e entrei. Isso, tava lá banido por motivo de hack também. O Siris é meio loucão, velho. O Siris é o server de Beatriz, por isso que é ruim assim, entendeu? Cara, faz o melhor, você fica falando de 24 horas. Os caras tão acabatado na cage. Que mina suicida, vai lá no cara que tá acabatado. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa! O cara voou agora, cara. Deixa eu correr daqui. Tem que ter jogadores restantes. Eu vou ir pro cara que tá acabatata, quer ver? Eu vou ficar na frente dele. Vem cá, vem, vem, vem. Vem cá, vem, vem, vem. Vou te jogar fora do mapa, ó. Vem, vem, vem. nossa aonde está o cara que está com a batata, meu deus o cara estava full iron aqui de pra fora do mapa com peixe você tem noção da liga rica que está fazendo? sai, tem um cara que fica batendo aqui, você é louco esse cara é meio esqueleto hein fica batendo e agora tem oito mania que você não fez nada você nunca precisa ficar narrando o que ele faz o que ele ganha cara, pera de mim, por favor nossa, está todo mundo com a batata aqui, que merda é essa? ai meu amigo já está, já mandou o bagulho aqui no skype deixa ela derrubar aquele lindão com peixe nossa, tem um cara vindo a milhão aqui com a batata não, eu estou com a batata não não eu caí dentro do que tu viu e aí, e aí, e aí rapaz mano, é louco quando o cara que está com a batata vai para cima de você mano, você corre a milhão não eu que estou com a batata oi tá dando um pouco de eco ah tá pera aí eu vou mexer nos bagulho aqui mano eu sabia que era um homem oh 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 o que que tem rapaz você acha que é uma mulher então ah tá não é a bia não é um cara aí ah tá você chamou outra pessoa cara eu tava achando que era a bia mano eu falei que sabia que era um homem oh que bosta a gente acha que a bia é homem né bia se é mulher né bia cara na boba ela pode ser ela pode ser um homem não ela é um homem mesmo se ela for mulher meu Deus só o ponto 9 segundos o cara que tá com a batata tá correndo atrás de mim ela é um homem mesmo se ela for mulher porque ela é lésbica cara é pode ser né não interessa né bia oh todo mundo caiu da chamada o que aconteceu não eu tô na chamada ele o que eu tenho os cara me batendo aqui ó mó zinho aqui tem que nem te caiu bó véi eu conversando com o tenente no facebook véi só falta atirar pra gente é muito engraçado desgraçado desgraçado tem flecha ele tem que parar lá do fim eu vou atrás dele mano oh tem que parar lá do fim né homem caralho dois beijos beijinho no ombro é o cal que passa longe beijinho no ombro paralisado de plantão aqui ele voltou pra cá ele voltou pra cá ele voltou pra cá ele voltou pra cá não o um balão o não o o o após a de o g querido E aí, o trinite vai entrar nele e fala muita barra, hein, cara? Fala muita bosta, ele só tem que falar, cara, cara, é hard pro entrolagem, se falar pra ele, ó, vai tá aqui, não fala muita coisa não, aí, vixi, aí, cê tá fudido, aí. Cinco jogadores recentes. Vamos jogar, é, como que é o nome? Caralho, como que é o nome, irmão? Ah, que eliminado. Corbite, alguma coisa. Ah, ele tá no celular, olha só. Vamos jogar outra coisa? Vamos jogar, é, vamos ver o que eu vou jogar aqui, vou jogar. Minecraft Island Mania. Login. Vai, vamos jogar esse modo aí que cês tão jogando, pode cê tá quente. Hum, meu Deus. Que placa que cês tão? Cês tão na 3? Onde você tá, cara? Cês tão na placa 3, o bando de demônio? Eu já fui desclassificado. Ah, tá fechado a placa 3, vocês tão na placa 3, vocês tão na placa 3. Bia, responde, sem responder Bia.